Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos ler Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compulgiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Deus convida todos ao arrependimento, menos pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia. Precisa-se arrepender e nascer de novo, demonstrando isso por meio do batismo. O batismo só deve ser ministrado àquele que passou pela experiência do arrependimento dos pecados, crendo em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Como o batismo implica uma decisão consciente, o batismo infantil não encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina quanto a essa decisão tão importante. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo de Pentecostes também foi para o arrependimento dos pecados. É interessante observar no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito Santo. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.